Finalmente conseguimos entregar e o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, aceitar o complemento das assinaturas para o projeto das 10 medidas contra a corrupção. É um projeto fantástico de quase 3 milhões de assinaturas de toda a sociedade, mas iniciativa dos procuradores federais da Lava Jato, visando mudar a lei para tornar mais duras penas para que eles cometem atos de corrupção. Principalmente tornando diferente para que grandes empresários, que através desses atos podem inclusive fazer uma distorção no processo democrático, sejam penalizados de forma mais dura. É importante agora que a Câmara instale a comissão, os partidos indiquem seus membros e possamos debater, complementar, modificar, aprimorar. Precisamos dar um basta e aproveitar esse momento para passar o Brasil a limpo.